O reverendo Nelson Sasaki O reverendo Nelson Sasaki Difícil encontrar um bom mestre, difícil também é para ele instruir Difícil ouvir bem o ensinamento, muito mais difícil é acreditar na mão das mamães Vou falar em português, a maioria é português ou japonês? Sejam sinceros Não estou ouvindo direito Português? Se não fica dobradinha e está levando muito tempo Agora, o que eu acabei de recitar É o Jodo Wassam número 69 É esse Wassam Souzinos que o nosso mestre escreveu Não escreveu para escrever simplesmente Mas para a gente poder também Ele compartilhou esse sentimento que ele tem conosco também Então, encontrar um bom mestre é muito difícil atualmente E isso por que a gente está aqui Por que nós visitamos o nome do Buda? O que nós viemos fazer hoje aqui no templo? Aí é o ponto chave que precisamos saber E por que o Shinaishone fez 750 anos e aqui ninguém fez 750 anos? É aí que a gente está aqui para isso Mas, todo mundo, onde para começar? Todos fizeram a Iniciação Búdica E quando o Gomon Shusam veio essa vez aqui Alguém fez a Iniciação Búdica? Tem um? Só um? Dois? Então, quando a gente fez essa Iniciação Búdica O que foi a coisa mais importante para nós? Não vou ficar perguntando que o tempo é escasso Isso aqui a gente pode ficar o dia inteiro falando E não vai terminar nunca E nós não vamos aprender nunca também Na verdade, existem os três tesouros do Buda E o que que são esses três tesouros? É no dia da Iniciação A gente recitou e nós não estamos lembrando Que pena, né? Mas isso nós não podemos esquecer São esses três tesouros O que que seria o primeiro? É o Buda Por isso que falou Namohie Butsu O segundo, o que que é? É o Dharma Namohie Ho E o terceiro É a nossa Sangha Namohie So E aí, entregando-se ao Buda Amida Mas, por isso que a gente chama Iniciação Búdica Começou, aí não sabe se vai terminar com o Buda, né? Então, acabou traduzindo dessa forma Então, se tornando ao Budista O que que seria importante para nós Para podermos entender, né? Primeiro lugar Quando a gente vem aqui no lateral O que que a gente vem fazer aqui, né? Ninguém sabe também Todo mundo lá tá, né? Juntando as mãos Abaixando a cabeça Mas não sabe o que tá fazendo, né? Na verdade Esse aqui vem É cinco, né? Coisa que nós... É um portal que nós não podemos esquecer, né? E o que que seria isso aí? Em japonês fala Rai-hai-mon, né? Isso aqui é... Mi-hi-ami-da-nyo-ai-no Kei-yo Uga-no-koto Então, a gente tá, na verdade Simplesmente, reverenciando esse respeito ao Buda O segundo A gente fala San-da-mon, né? E... Vou falar em nirongo Porque tá em nirongo Eu não traduzi em português, né? Mas vou mostrar o que que é É... Ko-myo-to-yo-go-no-e-yua-reo-shin-ji Então, acreditar o nome do Buda E essa luz, né? A sabedoria do Buda A forma de dizer A luz Que vem brilhando para nós E da boca sai o nome do Buda Esse é o Namo Amida-butsu E aí, existe um grande... Vamos falar A gente tá agradecendo esse grande benefício Que nós estamos recebendo E muita gente não percebeu Ainda que esse Namo Amida-butsu, né? Eu vou chegar lá ainda É... O terceiro San-da-mon Em nirongo Na verdade, em um único coração Em Buda Amida A gente deseja nascer na terra pura Né? Então, aí é um lugar importante E queria deixar bem frisado Isso é o Sutra da Contemplação A burrida é que é fudim, né? É a Rainha Vaidele É... Sofrendo E, na verdade, ele fala Que o Buda Shakamuni Veio correndo Quando ela pediu ajuda Mas essa ajuda Se o Buda Shakamuni Estava a mais de 300km Como é que ele chegaria aqui Instantaneamente, né? Como é que ele está Na forma de metáfora E quem não entende Vai pensar que o Buda Veio correndo mesmo Na verdade, a Rainha Vaidele Ele recitou o nome do Buda Namo Aminaputsu E o que que o Buda veio fazer? Mostrar a terra pura E quando a gente vê Aqui bonito, né? Aqui também O nosso ornamento aqui O que que é isso aqui Que todo mundo está vendo? Isso aqui é terra pura Ninguém percebeu isso, né? O Buda está na terra pura Shin Manjone, Renyoshone O Shoto Kutachi E os Sete Mestres De forma a dizer Aí eu vou chegar aí também Então nós estamos Vindo a terra pura E quando eu faço aqui A reverência ao respeito O que que nós vamos fazer? Futuramente eu quero Nascer aqui também Assim foi com a Rainha Vaidele Por isso que, né? Mostrando, né? Aí ninguém percebeu O que que é esse negócio do Buda, né? Fala que é o terceiro olho Mas é daqui que projetou A terra pura para ela Mostrando que a terra pura É assim E aí aqui Olha aquela maravilha E aí Desejando nascer Esse Então é o terceiro O quarto É... 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 Então, desejar nascer Então, isso para todos Esse benefício é para todos os seres vivos Como fala de Shujo Mas tem lugares que falam Esse Shujo é ser humano Mas se a gente levar ao pé da letra É seres vivos Se a gente aprofundar Começar a perceber por que fica assim Mas hoje não é para ficar falando essa parte E isso aí que são Esse Gonen Mongyo Então, esses cinco práticas Na verdade, de forma a dizer Simplesmente, que nós não podemos esquecer É aí que ocorre Por isso que a gente vem aqui Olha o Buda, reverencia Por causa do respeito Faz o Gashô e nós recitamos O nome do Buda E esse nome do Buda Não é eu que estou entonando Mas sim, esse benefício Recebido do Buda Dessa grande compaixão E isso que muita gente não percebe Não é vir aqui fazer pedido Como todo mundo gostar de fazer Tem gente que não acordou ainda não nesse mundo Vem aqui e vem pedir saúde Vem pedir dinheiro E essas pessoas não encontrou ainda Com o Buda, amiga, forma de dizer Se isso aí fosse verdade Por que ainda está cheio de médicos e hospitais? Por que está cheio de pobre nesse mundo ainda? Será que as pessoas não conseguem acordar O que a gente fica imaginando não é verdadeiro? O Buda, Shakyamuni, sabia muito bem disso aí Sabe que nós vivemos no mundo da ilusão Então vir aqui é vir e poder ouvir o ensinamento E aí é que difícil de a gente ouvir Porque é muito mais gostoso a gente viver no mundo da ilusão Do que acreditar na realidade desse mundo E quando o Buda, Shakyamuni, veio aqui O que trouxe de grande para nós? E quando eu falo budismo no geral Quando o Buda fala na verdade é despertar Então utilizando a palavra búdica Para fazer outras coisas Mas o budismo, eu não tenho mais capacidade De se tornar Buda sozinho nesse mundo mais Pela força própria Não tenho capacidade mais Mas isso o Buda, Shakyamuni Veio na forma de dizer O Buda, amiga, veio na forma do Buda, Shakyamuni Assim o Sestima mostra para nós E o que ele veio fazer aqui? Trazer esse voto original Que é a realidade E é a salvação para ser comum Que não tem mais condição De se tornar Buda nesse mundo E na sua visão São três eras Primeiro aos 500 anos Depois que o Buda, Shakyamuni, deixasse esse mundo As pessoas ainda poderiam se tornar Buda nesse mundo Então, teria Buda vivo Andando para lá, para cá Nesse lugar que nós estamos vivendo hoje Mais 500 anos depois Não teria mais iluminação Mas ainda teria prática O ensinamento correto do Buda As pessoas encontrariam Felicidade verdadeira ainda Mas, mil anos depois Entrariam-nos na decadência do ensinamento O Bud E me arrombou falar Matou Nós já estamos 1.600 anos mais ou menos Na decadência Em outras palavras A Buda, Shakyamuni Viveu há 2.600 anos atrás E sabendo disso aí Trouxe esse ensinamento Para que possamos Despertar com a realidade Desse mundo E começando Quando eu falo Prodismo em geral Começa com 4 elementos Que nós não temos controle nenhum E ninguém consegue fazer nada Nesse 4 elementos Todo mundo sabe o que é Nenhum vou falar Choro ou meu chico Mas, quem não sabe E me arrombou É o primeiro a nascer Segundo, envelhecer Adoecer E morrer Esse é o meu sofrimento E disso Eu não consigo fazer nada Querendo ou não Forma dizer Eu sempre brinco com algumas pessoas Nasceu Já ganhou de presente A morte E muitas vezes Ai, credo Sai correndo Mas, é aí É a verdade Que nós temos que aceitar E não é a gente Querer morrer Não, também Mas, vou chegar Aí, também Então, isso que faz com que O Buda Mostre o caminho Para nós Nós não temos capacidade De se tornar Buda Mas, o Buda Nos deixou Gerou essa grande Compaixão Se não tivesse Essa grande compaixão Acho que hoje Nós não estaríamos Todos juntos Aqui E, não é somente isso De oito sofrimentos Que o Buda Nos ensina Justamente O quinto Que nós Sofremos muito Primeiro Esses quatro É o próprio sofrimento Eu vou nascer Eu vou ter que morrer E isso Eu não quero Mas, o quinto O que que seria? Alguém sabe? Ele não vou falar Aibetsuriko Então, a separação É o afastamento De uma pessoa amada É o meu sofrimento Tá dizendo E isso que faz com que A gente Venha aqui E onde que ocorreu isso? Ninguém percebeu porque todo mundo não consegue ver a verdade e não enxerga mas é o dia onde a nossa pessoa amada deixou esse mundo então é um dia do enterro de forma de ser e ali já estava falando quem fez o enterro conosco é Hongarmi que me ainda não levava não acho que o seguro de Torronato então as pessoas que estão lá não encontraram a força do voto original e não serão em vão já estava dizendo a partir da nossa pessoa amada já está deixando esse mundo e o sétimo dia muita gente também não sabe muita gente hoje fala sétimo dia eu vou fazer um católico não tem problema mas a recomendação é que faça aqui o sétimo dia geralmente é para a família e ninguém nunca percebeu isso aí hoje todo mundo vem porque tem gente que não conseguiu ir ao enterro mas tem gente que não consegue vir ao quadragésimo ano do dia então vem no sétimo dia e sete vezes sete quarenta e nove então quarenta e nove dias não só para a família mas parentes e amigos em outras palavras o que estamos reunindo são as pessoas amadas através da nossa pessoa amada que deixou esse mundo e a gente vem chamar aqui para quê? para ouvir a realidade desse mundo que esse mundo funciona assim e esse mundo é como se fosse uma viagem todo mundo deve saber quando a gente vai para um lugar que gosta uma férias vamos só por dez dias que seja aí vai em um lugar que gosta aí começa a brincar que gostoso desejando lá bastante ficar por lá só que esses dez dias passam logo quando eu chegar no décimo dia falar já tem que ir embora eu queria ficar mais mas não dá o dinheiro não aguenta e tem que trabalhar também e aí chega esse dia que é o seu infelicidade e para nós também é assim a gente vem nesse mundo nasce e tem que ir embora então é como se fosse uma viagem a esse mundo do ser humano forma de ser e eu vou deixar a Calone e falar o seguinte é difícil é dar certo na condição humana quando a gente fala em português não tem muito significado aí mas como ser humano o que a gente pode sentir? a gente tem a capacidade de ouvir e compreender se a gente ouve a gente percebe o que o Buda está falando para nós é a verdade e isso que nos demonstra nesse mundo então as pessoas que encontram com o Buda de verdade para fazer já vão sentir a alegria aqui é a realidade para aceitar esse mundo do jeito que é não precisa fazer nada mais mas é aí é o grande que o Buda nos deixou que é o nome do Buda e por que que é o nome do Buda? eu não estou entendendo o que está falando mas como fala esse Namuamida é tão simples mas é complexo demais mas na verdade para começar é se entregando ao Buda refugiando-se ao Buda então e refugiar para quê? é como eu falei o que é verdadeiro nesse mundo? a gente nasceu vai ter que ir embora desse mundo e a gente não aceita isso aí por isso que ninguém não vou falar né ou de alguma nem esse nome do Buda vai fazer que a gente viva plenamente nesse mundo porém quando chegar o meu dia eu quero nascer na terra pura é isso que a gente vem aqui na mandal futuramente eu quero nascer como Buda mas a gente aqui olhando pelo Buda ou pela nossa pessoa amada que deixou esse mundo traz que vivam plenamente aqui é bem mais claro sempre vai por voa né e caçar se tem morar último é aí que a gente não percebe não é que vai morrer mas futuramente querendo ou não nós não tem que deixar esse mundo então a gente vem aqui pedir nem precisa pedir na verdade ir para a terra pura mas ao mesmo tempo que o Buda está falando para que vivam plenamente e esse nome do Buda é como diz é nome de gratidão no final essa grande compaixão que o Buda Amida tirou para nós e não vai pensar que só compaixão ajuda essa grande sabedoria que ninguém percebeu do Buda Amida então se não fosse isso aí a gente não teria salvação verdadeira só para poder entender o Buda Amida na verdade é composto por dois elementos então é um lado fala que é Thie que é sabedoria e o outro lado é Dairi que é a grande compaixão e sem esses dois não é o Buda Amida por isso o Buda Amida é um só então por isso que fala em um único coração entregar-se ao Buda porque se a gente fica indo para outros lugares esse efeito não funciona então esse Naam Amida Budzo é o único simplesmente refugiando e se entregando ao Buda Amida e essas pessoas que concentraram isso aí conseguem isso aí é que nós falamos uma pessoa que conseguiu a mente confiante definiu o nascimento na terra pura portanto dentro da nossa seita as pessoas que entomam o nome do Buda já sabem que vamos nascer na terra pura e tornar Buda por isso quando eu venho aqui nós não rezamos para o morto outras seitas precisam porque não sabem se foi para o lugar bom mas aqui não o Buda garante e quando a gente faz a recitação do Dio Seguê o que que significa né Gargante ou seja aquele lá o Buda está reafirmando a nossa salvação por isso que quando a gente vem aqui vem fazer os ofícios memoriais não é para o morto mas a nossa pessoa amada é forma de pensar para todo mundo entender se tornando o Buda vai vir aqui vai ouvir o que? o nosso ensinamento vem aqui recomendando o nome do Buda recita o nome do Buda na Aminabuts e aí a partir daí é aquelas pessoas que receberam vai ter esse trabalho com o Buda em cima de nós para podermos nascer na terra pura mas sabendo que seremos Budas Buda nós não vamos ter preocupação mais com esse mundo quando chegar já garantir o nascimento na terra pura mas ao mesmo tempo em relação em forma de dizer nossos antepassados está falando vivam plenamente e é plenamente porque essa vida está onde que veio enquanto outras religiões outras seitas ficam procurando quem que é o nosso Criador o Buda é muito claro aí nosso Criador fala dizer é mamãe e papai e isso também nós não enxergamos isso aqui vem do Içuta e então mamãe e papai é o primeiro elemento porque nasci como ser humano se eu nasci como gente eu consigo ouvir e compreender o que está falando por isso que tem que agradecer mamãe e papai nesse mundo e não só mamãe e papai mas todos os nossos antepassados em outras palavras a gente quando vem aqui nós não esquecemos a nossa pessoa amada então aquelas pessoas que sempre a gente viveu junto que esteve nesse mundo especialmente mamãe e papai a chá de chá a gente sempre vai lembrar a gente pode até esquecer nosso tá, 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 tá vamo etc mas quando a gente vem aqui a citar na luz do Buda nós estamos agradecendo sem saber todos eles por isso que o Buda fala vivemos no mundo da ilusão e não conseguimos enxergar o que o Buda quer mas hoje como fala do show que rompo né na verdade gratidão ao nosso mestre porque se o nosso mestre não estivesse aqui a gente estaria voando não teria salvação garantida nesse mundo então a gente teria que estar rezando mesmo a nossa pessoa falecida mas assim como o nosso mestre 750 anos em 2014 fez né agora a gente também aqui está fazendo para os nossos antepassados e lá no Red Swing o último está escrito 50 anos aí ele descreve 50 anos que não cabem outros 100 anos 200 150 200 depois de 50 anos tem gente que fica todo contente sem ser a última vez todo contente eu falo não aí hã né aí já né como assim eu não vou estar mais aqui eu falo assim tá vendo como a senhora é né e não é pra senhora e o seu futuro se o seu futuro esquecer de você a senhora já acabou eu falei né aí falou ah aí começou a compreender então a gente lembra da nossa pessoa amada mas quando a gente vem aqui vem ouvir o Dharma e é através da nossa pessoa amada que diz nesse mundo está recomendando esse nome do Buda pra se aliviar e conseguir a liberdade muita gente não percebeu quando a gente é é vem aqui no Budismo inicialmente todo mundo só ouve coisa amarga né é lógico e se a gente começa né o Dityan esperto o que que ele faz forma de dizer vamos supor a netalhada está todo mundo lá e o Dityan sabe tem o sorvete e tem o abacaxi então o Dityan esperto o que que ele faz é olha a netalhada tem abacaxi aqui vamos querer não tem mais nada aí os netos falam não tem mesmo ah então olha abacaxi mesmo aí na hora de comer o abacaxi pega assim que meio azedo no começo mas aí geladinho né aí depois vai segundo vai sentindo gostinho gostoso eu quero mais depois né e aí o Dityan ah meu que todo mundo já está satisfeito então o que que ele vai fazer nossa esqueci que tem sorvete vocês vão querer o que que a netalhada vai fazer não está com o barrigo cheio mas eu quero né então vamos comer agora faz isso aqui ao contrário dá o sorvete primeiro para as crianças e depois dá o abacaxi para eles o abacaxi eles não vão comer nada né então o budismo é mais ou menos assim né fala a coisa amarga porque se a gente conseguir comer o amargo o resto é delicioso então no nosso mundo a coisa mais amarga que nós não temos o que fazer o que que seria deixar esse mundo para aqueles que não tem o Buda podem dizer que morreu mas aqui a gente não por isso que quando tem o enterro nós não falamos né é que é enterro forma a dizer mas é despedida e o Buda nos mostra claramente isso aí aonde no Sutra da Vida aparece a palavra o Ixô quando chegar no nosso dia vamos nos encontrar novamente na Terra Pura está dizendo eu quero nascer na Terra Pura e nascer como Buda lá e ali vamos encontrar todos nós entes queridos que deixaram esse mundo esse mundo então o Odi que fala ofício memorial nós não chamamos de missa se alguém não percebeu missa é rezar para o morto mas é ofício memorial é não é a pessoa amada traz a realidade e vem recomendando o nome do Buda na nossa escola e aí eu fui no fim quando eu percebo o nome do Buda aqui o que que significa simplesmente agradecer essa grande compaixão que o Buda gerou para nós e esse é o símbolo o significado do Om Do Kusan que o Valvani vai recitar no final então lá está falando mesmo triturando os ossos a gente vai agradecer ao Buda a mim e é no final como quando a gente faz a prédica ou o sermão a gente termina com as palavras do Daniel Shon então vamos valorizar o nome do Buda isso também vai em português quem é japonês já sabe fascículo 2 carta 4 capítulo sobre o corte transversal as 5 condições maletas o voto original do Tata Gata Vida é supremo sobrepassa e de todos os Budas pois foi realizado para salvar seres medíocres como nós que cometemos o mal e somos incapazes de fazer o bem nessa era impura do Mapo afinal como podemos compreender esse assunto e de que maneira devemos confiar no Buda Mida para que possamos nascer na terra pura nada sabemos sobre isso gostaria do que nos ensinasse detalhadamente para responder a essa pergunta direi os seres que vivem nessa era do Mapo precisam apenas confiar no Tata Gata Mida não se preocupem por não confiar nos demais Budas e Bodhisattvas desde que com a mente concentrada em completa devoção apenas atendam ao chamado do Buda Mida nesse caso nem importa quão profunda seja a nossa maldade graças a grande compaixão lúdica ele jurou salvar esses seres e emitindo sua luz suprema para que ela os abraça em definitivo a essência desse ensinamento é expressa nos sutras da contemplação a luz do Buda Mida ilumina todos os universos nas dez direções abraçando sem jamais abandonar aqueles que recitam o impulso por essa razão o caminho que fatalmente nos levaria de volta a cinco ou seis condições maléficas será fechado pelo poder misterioso do voto do Tathagata Mida para explicar isso o sutra maior diz o poder do Buda Mida rompem transversalmente o caminho para as condições maléficas e esse se fechará de modo espontâneo portanto confiando sem qualquer dúvida no voto do Tathagata Mida mesmo que estejamos nos dirigindo ao inferno somos recolhidos pela luz envolvente assim escaparemos do inferno ao qual nossa tendência nos conquistos iria e iremos nascer na terra da benaventurança quando atingimos essa compreensão somos beneficiados pela grande compaixão do Tathagata intensa como a chuva forte imensa como a montanha todos os momentos do dia seja pela manhã a tarde ou a noite recitemos sempre o inimigo somente por gratidão a essa vontade do Buda assim seu nome estará sempre em nossos lados eis como se manifesta a consolidação da verdadeiramente confiante extinto reverencemos sempre reverencemos sempre NAMANDA NAMANDA SAMANDA SAMANDA YOKOSO NAMI DEGOSAIMASHI SEIMENTOS DEGINUS Obrigado Deverendo Nelson Sasaki NAMANDA SAMANDA 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 E assim chegamos ao fim dessa cerimônia pedimos a todos que se levante para entoar a onda alcança SAMANDA 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 Amém. Amém. Então, assim, encerramos essa cerimônia de Hong Kong. Pedimos a todos que se dirigam depois ao Caicã, onde vai ter o jantar preparado pelas senhoras do Fruchim Kai. Pedimos a todos que tenham cuidado na hora de descer as escadas. Muito obrigado por hoje. Obrigado, hein? Obrigado. É como? É assim. Estava ligado aqui. É, tá bom? 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 Obrigado.